Hoje nós vamos trabalhar com água subterrânea, mas não vai ser só água subterrânea, a gente vai trabalhar um tempo todo com essa relação entre água superficial e água subterrânea. Porque a ideia era essa, a gente começa com a superficial e estende com a relação com a subterrânea. Então é isso, nós vamos trabalhar bem um pouquinho sobre a relevância das águas subterrâneas, por que elas são importantes, essa circulação, como que a água circula por baixo da terra, como que tem diferentes tipos de aquíferos, de nascentes, que quando a água subterrânea sai da superfície, essa questão da exploração da água subterrânea, por exemplo, através de postos, a relevância disso na sociedade, o perigo de contaminação das águas subterrâneas e como que a gente faz mapeamento e planejamento relacionado a essas águas subterrâneas. Então é um pouco os tópicos que nós vamos tratar. Eu vou começar colocando um videozinho para vocês, esse é da mesma série do vídeo que eu coloquei no Moodle para vocês da aula na parte de águas superficiais, eu coloquei um vídeo lá no Moodle de Água e Mudança Climática, a Agência Nacional de Água, ela tem no site dela uma série de vídeos educativos. Então é uma referência muito legal, assim, para vocês tanto verem, quanto vocês poderiam usar, se vocês precisarem explicar sobre recursos hídricos para as outras pessoas, é uma fontes muito boa. Então eu vou colocar esse vídeo para vocês, primeiro, é um vídeo curtinho. Você sabe o que é um aquífero? É uma reserva de água embaixo do solo, abastecida pela chuva, que funciona como uma espécie de caixa d'água que alimenta os rios. No período de chuvas, a água escoa pela terra e se deposita nesses reservatórios. Depois, eles liberam a água que vai abastecer os rios, principalmente na época da seca. Os aquíferos contribuem para que boa parte dos rios brasileiros sejam perentes, ou seja, não seque o período da estiagem. Eles são classificados de acordo com o tipo de porosidade e a pressão a qual estão submetidos. Os aquíferos livres alimentam diretamente os rios, são mais sensíveis à produção, enquanto os confinados estão mais protegidos. Mas nesse último caso, a circulação da água é muito lenta, e as reservas podem levar milhares de anos para serem repostas. Por isso, é tão importante a gestão consciente do uso e ocupação do solo nos espaços urbanos e rurais. Muitas construções, pavimentações de terrenos e práticas agrícolas inadequadas reduzem a absorção da água que abastece os aquíferos. Outra preocupação é com a poluição. Como as águas dos aquíferos escoam mais lentamente que as dos rios, elas são também bem mais difíceis de serem despoluídas. Em muitas regiões do Brasil, é dos aquíferos que é retirada a água para abastecimento. Por isso, é fundamental gerenciar o volume de água que pode ser utilizado. Somente o órgão gestor de recursos hídricos do seu estado pode dar autorização para construir poços e autóctono para fazê-los o da água. Alguns dos maiores aquíferos do mundo estão no Brasil, como Guarambique e o Amazonas. O trabalho da Agência Nacional de Águas em relação às águas subterrâneas é elaborar estudos nos aquíferos, fornecendo dados e informações para a gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos. Quanto mais proteção para os aquíferos, maior segurança para as nossas reservas hídricas. Acesse o site da ANA e saiba mais. Bom, assim, nesse pequeno vídeo, nós vemos um pouco dos assuntos que nós vamos ver ao longo da aula inteira. Passa muito rapidinho, né? Mas é legal para vocês verem visualmente, né? Aqui o bloco de agama, a água infiltrando, saindo, para vocês terem essa primeira percepção de como que funciona o aquífero. Aí nós vamos ver com mais detalhes cada um desses tópicos que foram falados aqui. Então, a primeira questão da relevância da água subterrânea, mais ou menos 99% da água doce, potável, que tem no mundo, dá debaixo da terra. Só 1% é a água que está passando pelos rios. Vocês podem pensar como que é importante, né? Pensando assim, na quantidade de água, as águas subterrâneas. E mais ou menos 25% do consumo de água no mundo é de água subterrânea. Então, 75% é de água superficial, 25% é de água subterrânea. Mas está crescendo ao longo do tempo. Aqui no Brasil, né? 43% dos municípios têm na água subterrânea, aqui se fala, fonte de água. E dá mais ou menos 15% da população brasileira. E está crescendo, quer dizer, tanto mundialmente quanto no Brasil. O que está acontecendo? Está tendo uma escassez cada vez maior de rios superficiais, porque o pessoal está usando o máximo possível, estão secando os reservatórios, os rios. E cada vez que tem uma seca, o que o pessoal faz? Fora, posta, para tentar compensar a água que não está conseguindo pegar dos rios e dos reservatórios. Então, a gente está com uma tendência de crescimento cada vez mais de uso de água subterrânea, porque é a maior reserva, 99%. Então, uma hora a gente vai chegar, sei lá, a um valor mais alto de consumo. Então, tem várias diferenças entre as águas superficiais subterrâneas em relação à gestão. Por exemplo, a água superficial é um armazenamento pequeno, a gente vê 1%. E na água subterrânea são grandes reservatórios. Nas águas superficiais, a água corre muito rápido. Quer dizer, choveu, sai correndo e passa pelo rio. Nas águas subterrâneas, vai bem devagarzinho. Então, infiltra cada vez que chove, cai um pouquinho de água no solo, o caminho um pouquinho mais. A água superficial é muito desigual à distribuição do território. A gente tem, por exemplo, a Amazônia, com grandes rios, a grande quantidade de água, a gente tem áreas semi-áreas do deserto no mundo também, onde praticamente não tem água superficial. Então, a diferença de ter uma cidade na beira do rio e uma cidade no alto de montanhas, por exemplo, o acesso ao recurso hídrico, isso é muito desigual. Já os arcoíferos, eles se estendem por camadas bem amplas. Então, muitas vezes a cidade não tem muita recusiva superficial, mas elas têm na água subterrânea a minha principal fonte disponível. A água subterrânea, ela é uma variação muito estacional, tem muitos rios que eles praticamente ficam sem água na época seca e aumentam muito o volume só na época de chuva. E já para a água subterrânea, quando você for no poço, você consegue um crescimento de água constante. Então, para o planejamento de alguns círculos águas subterrâneas, isso é uma vantagem muito grande. Outra questão. Para a água superficial, a qualidade varia muito ao longo do tempo, por exemplo. Porque, justamente porque a vazão muda, né? Muito. Então, quando chove, o rio fica cheio de água, dilui a poluição. Quando está na época seco rio, tem pouca água, tem pouca água para diluir a poluição, a qualidade da água fica péssima. Já para a água subterrânea, mesmo que você tenha uma poluição, a poluição vai mudando muito devagarzinho ao longo dos anos. Então, se pelo menos você tem uma noção do nível de qualidade de água que você tem, você consegue continuar usando ao longo do tempo. Para as águas superficiais, então, quando cai o esgoto direto no rio, então, polui o rio na hora, né? Já nos arquíferos, normalmente você tem o solo, a camada de solo seco, né? Que quando a água vai infiltrando, o solo vai meio que filtrando a poluição da água. E aí, quando chega no arquífero, a qualidade da água já está melhor. Então, é como se você tivesse uma proteção um pouco maior para a questão de poluição. O problema é o seguinte, para a água do rio, sujou, a água correu e vem água nova por trás, né? Já para o arquífero, quando contaminou, aí, às vezes, é impossível descontaminar. Então, demora muitos centenas, milhares de anos para descontaminar o arquífero. Por isso, é um problema, né? Por causa da água superpernante. Quando você contamina, aí, você praticamente tem que desistir, né? Do uso da água da feria clínica. E a outra questão é que, para a água superficial, normalmente, para a gente aproveitar elas, tem que fazer grandes obras, grandes reservatórios, empresas, adutoras de água, né? E é algo que tem um custo muito elevado para alguns municípios, né? Às vezes, você tem um rio passando a 5 km, 10 km, você trazer essa água, é um valor muito elevado em obras, né? Já para a água subterrânea, não é que seja barata, mas é o que a gente chama de modular. Você pode fazer um poço com o recurso que você tem e, quando você tiver mais recursos no ano seguinte, você cura outro poço. Então, você consegue fazer várias extrações e ir aumentando a sua extração conforme você vai tendo dinheiro. Então, isso aumenta a viabilidade também, né? Bom, e aí, aqui, eu só mostrei alguns desafios mais gerais que a gente vai ver, mas depois, ao longo da aula, em relação à água subterrânea. Então, por exemplo, pode ser que você está plantando, aqui está a água subterrânea, aqui embaixo, aqui o solo, as áreas sem os acrílicos, e aqui a gente tem o mar e aqui duas cidades. Então, por exemplo, na área que não é urbana, na área rural, pode ser que a agricultura está soltando pesticidas e fertilizantes no solo, e aí a irrigação também aumenta a salinidade, porque quanto mais água, toda água tem um pouquinho de sal, né? E aí, quando você joga muita irrigação no lugar, esse sal vai acumulando. Então, sal, pesticidas, fertilizantes, tudo isso vai entrando na aquífera. E aí, vai contaminando os aquíferos. Nas áreas onde tem muita população, o que a gente tem? Tem muitos postos, normalmente, puxa muita água, os aquíferos começam a descer, porque vai diminuindo o nível dos aquíferos, consome mais do que chega de água, e isso causa problemas, que ou os postos começam a secar, ou começam a ter subsidência, que é o chão começa a diminuir, a cair de altura, quando você vai tirando a água, e aí começa a ter um bocado de problema de cano que destrói, rua que racha, prédio que racha, então é um problema. E a gente tem, por exemplo, áreas industriais, que aí a poluição vai ao aquífero, quando tem um acidente com uma forma inadequada de descarte. E a outra questão é que quando a gente puxa muita água do rio, a água que antes ia para o oceano não faz essa pressão, e o oceano começa a entrar dentro do aquífero, e a salinizar o aquífero. Então a gente está vendo vários desafios relacionados à água subterrânea. Depois a gente vai entrar com mais detalhes nele. Então, circulação de água subterrânea. Vamos para o nosso próximo tempo. Então, vocês viram lá no videozinho, que eu passei no vídeo da aula, a gente tem a zona não saturada, que quando chove infiltra aqui, e aqui uma zona que a gente chama de nível do lençol freático. Esses são os aquíferos limpos. São os aquíferos que têm uma comunicação direta, só tem um solo em cima deles. E aí as pessoas, por exemplo, quando fazem um poço, a pessoa fura até chegar no lençol freático, porque a área onde tem água, para puxar aquelas capôs mais antigos, que é assim, não é? E a gente tem isso. A gente tem a área onde a água infiltra, e a água onde o solo já está, o solo, a rocha, já está todo ocupado por água. A gente não tem mais ar e água junto, não tem essa rocha em cima. Eu comecei a mostrar esse esquema para vocês na aula da semana passada. O que a gente tem? A gente tem a chuva. Uma parte da chuva cai nas folhas e é interceptada, nunca chega no solo, daqui evapora direto. Se continua chovendo por mais tempo, a água chega no solo. Uma parte escorre pelo solo ainda não saturado, superficial, e uma parte vai para o aquífero e do aquífero chega no rio. Tem uma parte da água, quando o solo já está muito molhado, que escorre por cima, e é o espalhinho superficial. A gente tem o superficial, o espalhinho superficial e o espalhinho de base. Esse é o esquema mais simplificado de entender a água subterrônea, e a gente vai ver que não é o mais fiel, mas é o que bate com o que a gente viu na aula passada, que o superficial seria o fluxo rápido, quando chove é o que aumenta mais rápido a água dos rios. Depois, o fluxo superficial seria o solo, e o aquífero seria o fluxo de base. Foi um pouco, vocês viram no videozinho rapidinho também, que mostrou essa ideia. Isso é quando a gente tem pouco tempo para explicar para as pessoas sobre como funciona o aquífero, a gente explica desse jeito. E agora, a partir daqui, eu vou explicar outras coisas, falando assim, não é sempre, não é bem assim. Mas é essa ideia, o que passa pelo aquífero demora muito, pelo solo um pouco menos, o fluxo rápido é a água que vai direto por cima do solo. E vem um pouco dessa ideia, de que quanto mais fundo for a quantidade de água, tem a área que a gente chama de recado, que é a área mais alta, muitas vezes. áreas planas e altas são áreas que filtram muita água no solo. E aí, aqui está o lençol freático, quanto mais profundo vai a água, mais tempo demora para ela descer e sair na área de descarga, que é a área onde retorna para o rio. Então, quando está pertinho, às vezes demora décadas, às vezes demora séculos, às vezes pode demorar milênios para uma água que chove aqui, uma doutora de água que chove aqui, fazer o caminho todo até chegar no rio. Que é bem aos pouquinhos. Cada vez que chove, a chuva que cai aqui, muda um pouquinho na outra, cresce em diante. Então, tem esse paradigma que a gente chama da recarga dos aquíferos, que gerou muitas políticas públicas, que é essa ideia que a gente tem que assegurar a infiltração da água no solo. Por quê? Para abastecer os aquíferos. Então, vocês viram um pouco aqui, tem no vídeo, tem que cuidar para impermeabilizar o solo, para não ter práticas agrícolas inadequadas, para que os aquíferos possam se recuperar, para que a água que sai dos aquíferos possa ser reposta. Isso vai manter a vazão dos rios e vai manter a vazão dos poços. Porque se você pegar mais água do que a quantidade de água que infiltra, vai faltar água tanto nos rios quanto nos poços. Então, como que isso ocorre? Esse gráfico de um relatório da ONU, do ano passado, ele mostra, ele é uma legenda que a gente chama bivariada. São duas informações. Primeiro, onde está mais escuro no mapa é onde tem mais infiltração. Que é onde chove mais. A gente vê as áreas mais escuras aqui, 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 um pouquinho aqui em cima, aqui também. E as áreas mais claras são as áreas mais desérticas. São esse lado de cá. as áreas mais claras. E as cores mostram três situações diferentes de aquíferos. O azul são aquíferos que conseguem acumular muita água, grandes reservas de água. O marrom é o oposto. São aquíferos muito rasos que eles não conseguem acumular muita água. e o verde é o meio do caminho. Lugares que tem um pouco mais fundo, um pouco mais raso, variam. Então, a gente vê, assim, por exemplo, que tem algumas áreas, não são muitas áreas que têm grandes aquíferos no mundo. Tem um pouquinho aqui na África, nas áreas de deserto, você tem algumas áreas que têm grandes aquíferos, tipo aqui, que tem o azul clarinho, mas que não chove muito pouco. Então, você não tem infiltração para repor o aquífero. E tem algumas áreas, como a Amazônia, que aí tem grandes aquíferos, onde chove muito. Mas tem um lugar ali na Amazônia, no centro-oeste do Brasil, onde pode até chover muito, mas não tem um aquífero que consiga fazer nessa água. Então, para dar um zoom aqui na América Latina, a gente vê isso. Tem grandes aquíferos aqui na Amazônia, a gente tem aqui o aquífero Lukuya, também no noroeste baiano, que é muito importante para as frentes agrícolas irrigadas. E a gente tem grandes áreas de rochas naturadas, que não acumulou muita água. O nordeste, onde além, tem alguns lugares que tem aquífero, tem lugares que não tem, que é raso, mas infiltra muito pouca água, que chove menos. E, só para mostrar, tem essas áreas naturadas fora do Brasil, mas para expandir um pouco o contexto da América Latina, são áreas onde tem aquíferos salinos. Então, a água é muito salobra, que aí não dá para usar, por exemplo, para agricultura, é ruim para usar para consumo. Então, outro desafio, que a Argentina, por exemplo, tem, né? Argentina, Paraguai, que aí eles vão ter outras dificuldades de usar a água superterrânea. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem. No nordeste tem um pouco de salinidade, mas ainda dá para consumir a água. Não é tão crítico assim. Mas dá para tirar o sol também? Dá, mas é um custo bem elevado, sabe? Você gasta muita energia para você fazer de salinização. Tem alguns lugares nos Estados Unidos que eles já estão começando, né? A fazer esse tipo de... Depois, lugares assim, por exemplo, Califórnia, onde tem muito pouca água, né? E o pessoal lá tem muito dinheiro, então, começa a ficar economicamente viável, né? Então, lá no Oriente Médio, alguns lugares, o pessoal está começando a pensar nisso também, né? Israel, principalmente, que é mais renda, né? Mas não é uma coisa, por exemplo, que a gente fala que é viável hoje no Brasil, por exemplo. Nem na Argentina. Nem na Argentina. País em desenvolvimento, a gente ainda não vê a salinização como uma alternativa viável para o acessamento do mundo, tá? E muito menos para a agrícola, né? Bom, e tem os termos que eu queria mostrar para vocês, esses conceitos que são importantes. a gente tem rochas que armazenam muita água e onde a água consegue circular com mais facilidade, que a gente chama de aquífero, né? E tem um extremo que a gente chama de aquífero, que seria uma rocha totalmente impermeável. Por exemplo, a gente, se a gente tiver um granito que não tem fratura nenhuma, que ele é uma rocha pura, a água não passa. A gente chama de aquífero. Então, é uma barreira para a infiltração da água. E a gente tem o meio do caminho, que são áreas, por exemplo, normalmente de argila, onde a água passa muito devagar, ela nascer um pouquinho de água, a água passa muito devagarzinho, né? E aí a argila a gente costuma chamar de aquicrude, por causa disso. E quando a licefla vai começar a misturar um pouco com a areia e começa a passar um pouquinho mais de água, a gente chama de aquitártir. Então, mais porque a gente vai ver esses termos ao longo da aula, né? Mas em geral, assim, para a exploração de água subterrânea, só o arquífero que serve. Esses três aqui são barreiras. A gente vê mais como barreiras para a circulação da água, tá? E aí, depende se é uma barreira absoluta ou se é uma barreira parcial, né? Então, aqui é um exemplo para vocês de aquífero e aquifúrgica, que a gente chama de aquifúrgica. confinados. A gente tem uma rocha, por exemplo, um arenito, onde a água infiltra e ela tem dois aquitártires, um em cima e um embaixo, até ela estar meio confinada dos dois lados, né? Então, a água, quando ela cai aqui, ela não consegue subir nem descer, ela só segue esse caminho. E aí, o que que acontece? Se a água não tivesse esse bloqueio, provavelmente ela ia sair aqui e aqui teria uma nascente. Como aqui está bloqueando, a água, ela fica tentando subir, porque ela tem que subir para o nível, né? Onde está a área saturada aqui, né? Do aquifúrgica. Então, o que que acontece? Se você for um poço aqui, o que vai acontecer? A água vai jorrar para cima. É o que a gente chama de poço artesiano. E aí, você não precisa nem de bomba, né? A água já vem naturalmente. Fica muito mais barato, inclusive. Mas se você faz um poço aqui em cima, que vai acima do nível do lençol freático, né? Aí o poço não jorra. Aí você tem que ter uma bomba para ficar bombeando e extraindo a água. Então, é um pouco essa diferença do poço semi-artesiano e do poço artesiano. em outros casos, a gente vai ter um confinamento que não é total. Por exemplo, aqui o que a gente tem? A gente tem um lugar onde a água vai infiltrar. Aqui a água vai infiltrar e vai cair no aquifúrgico. E aqui no aquifúrgico, ela vai seguir até o rio. Mas, vamos supor que a gente tenha uma lente de um material aqui que é impermeável, por exemplo, uma argila. E aí, a água que desce aqui ela não consegue chegar no aquifúrgico aqui embaixo. Ela segue para cá e sai em uma nascente no meio da encosta. É algo muito comum quando a gente tem essas nascentes de meio encosta é ter esse tipo de lentes que não deixam a água infiltrar até lá embaixo. Então, é muito comum a gente ter isso. Porque uma camada não seja contínua o tempo todo. ela está em um certo determinado lugar. Então, assim, seguindo esse esquema que a gente tem um aquífero delimitado por dois lados com um arco e tarde. Começou a ter vários estudos que começaram a monitorar esses aquíferos. Então, assim, primeiro era aquela coisa, às vezes demora milhares até milhões de anos para a água que cai aqui fazer o caminho todo até chegar na área de descarga no rio. Mas, o que o pessoal começou a perceber é que isso aqui funcionava igual, não sei se vocês lembram, no momento, vocês estudaram vasos comunicantes, o efeito cristal. Seria mais ou menos essa ideia. Quando você joga a água aqui, a água sai do lado de cá, fica no mesmo nível. e é um pouco o que acontece aqui. Quando você joga a água do lado de cá, cria um pacotinho de água que ele empurra vários pacotinhos de água de cada chuva. E aí, esse pacotinho de água vai migrando aos pouquinhos. Cada vez que chove, esse pacotinho anda um pouquinho. Pode demorar milhares de anos até ele sair daqui. Sabe o interessante que o pessoal começou a perceber? que no momento que chovia aqui, praticamente, ao mesmo tempo, saia a água do lado de cá. Igual aqui, como se fosse uma mangueira. Solta a água daqui, já vai empurrando tudo e já sai do lado de cá. Então, começou a chover de um lado, o rio já aumentava de volume do outro lado. Só que é uma água que demorou milhões, milhares de anos para conseguir chegar do outro lado. Porque ela foi andando de pouquinho em pouquinho. Isso começou a mudar a interpretação daquele esquema de fluxo rápido, fluxo de base, que as pessoas tinham antigamente. Outra coisa que também mudou muito a interpretação nessas últimas décadas é o papel da matéria orgânica na manutenção da vazão dos rios. Então, esse aqui eu vou dar um exemplo para vocês. São das veredas, que é um tipo de vegetação que tem no cerrado. São as coisas como se fosse de brejo, que tem muitas palmeiras. Aqui eu falo de uma vereda, apresentada e porque o solo é encharcado, a matéria orgânica não decompõe muito bem. Então, vai criar volumes grandes de matéria orgânica que funciona como se fosse uma esponja de água. E o que acontece? Quando chove, aqui a gente tem que ter esse gráfico ao longo do tempo, a quantidade de água. Quando chove, que são essas barrilhas vermelhas, grande parte da água ela é absorvida nessa matéria orgânica e as plantas puxam e eváguas transpiram, voltam como vatão na atmosfera. Então, a maior parte dessa água ela não vai para o rio, rio azul. Sobe um pouquinho, vai um pouco de água para o rio, mas a maior parte desaparece com evaposespiração. Só que quando para de chover, porque na área do secado chove metade do óleo e não chove na outra metade, continua tendo uma quantidade de água fluindo. De onde está vindo essa água? Está vindo da matéria orgânica, do solo, que ficou como se fosse uma esponja e vai gotejando essa água aos poucos para o rio. Então, isso que mantém a vazão do rio. E o que acontece? Por exemplo, a gente desmata essa vereda que a Maela acaba com essa vereda. Eles fizeram esse experimento em uma outra vereda do lado dessa que estava toda desmatada, toda destruída. O que aconteceu com a água? Quando chove, olha o que acontece com a vazão do rio. A água vai quase toda escorrendo para o rio direto. E quando a água chega na época seca, o rio que corria na vereda é seco completamente. Então, a gente vê o que está segurando a vazão desse rio. Era a matéria orgânica. Tirou a matéria orgânica, acabou a vazão do rio na época seca. Então, isso mudou um pouco a interpretação que a gente tem do hidrogramo e de onde que vem cada tipo de água. Então, quando chove, essa parte que a gente chama de fluxo rápido, ela vem tanto do espalhamento superficial que a gente viu, por exemplo, nas áreas urbanas, interviabilizadas, mas também nesse efeito que a gente conversou aqui. Quando chove, é que sai direto do lado de lá. Esse interfluxo e o fluxo de base a princípio seria principalmente da água do solo. Só que aqui, no subsuprício ao fluxo de base seria o solo orgânico, a matéria orgânica do solo. E o interfluxo seria areia, argila, o silt, que seria o solo mineral, que é a água que infiltra no solo e que demora um pouco mais até chegar no rio. Então, a gente já tem uma explicação mais complexa de como que funciona a contribuição da água na vazão dos rios. Isso é assim, isso é só um modelo simplificado. Cada lugar vai ter uma contribuição um pouco diferente. Tem mais matéria orgânica, o aquífero é livre, ele é confinado, o tipo de solo, está impermeabilizado o solo ou não, então isso vai mudar essas contribuições aqui. E aí, isso também trouxe uma nova percepção que eu já mostrei para vocês. Segurar a infiltração da água para recuperar o aquífero, para manutenção dos poços e dos rios, veio uma nova ideia que é essa, que é considerando a vegetação. Então, se você quer segurar a infiltração da água do mesmo jeito que a anterior, só que para quê? Porque fica mais água disponível no solo quando chove, com isso a vegetação cresce mais, a vegetação cresce mais, aumenta a matéria orgânica no solo e aí aumenta o fluxo de base, que é a vazão do rio no período seco. Então, assim, essa visão, as duas ideias é de aumentar a infiltração da água. A política é a mesma, mas o processo é diferente. Aqui a gente só está preocupado para o aquífero não esvaziar, que ainda é importante, isso aqui não está errado não, só que você pensa só na quantidade de água total e essa aqui a gente pensa na quantidade de água ao longo do ano. Você precisa da matéria orgânica para segurar a água no período seco. É o que também interfere na qualidade da água? com certeza, porque a matéria orgânica ela ajuda a filtrar e a depurar possíveis contaminantes também, da mesma maneira. Ela ajuda bastante em relação a isso. E aí, agora, pensando ainda nessa parte de circulação, eu vou voltar agora para o que vocês aprenderam na aula passada, que é a da massidrográfica. Se fizeram a interna folha de couro e tudo, né? Então aqui, vamos supor que a gente tem um rio aqui e outro rio aqui. E a gente tem uma montanha no meio. Vocês se lembram como a gente divide a massidrográfica e tal, né? Se a água cai para cá é a massidrográfica desse rio. Se a água cai para cá é a massidrográfica do rio de cá. Só que nem sempre a massidrográfica superficial coincide com a massidrográfica do arcoífero. E a gente vê o que está acontecendo aqui, ó. Aqui vocês estão vendo que as camadas dessa montanha estão todas viradas para o lado de cá. Então se a água cai aqui e infiltra, ela pode infiltrar pelo arcoífero e sair do rio do lado de cá. Então se a água segue superficialmente ela vai para o rio de cá. Se ela infiltra, ela cai para cá e chega no rio de cá. Estão vendo que o arcoífero não está coincidindo? O limite da bacia hidrográfica superficial é aqui. da bacia hidrogeológica é aqui. A água que infiltra para cá ela vai para esse rio. Infiltra para cá ela vai para o rio de cá. E aí isso é um dos exemplos que a gente vê um exemplo com mais detalhes. A mesma coisa, a gente tem a bacia topográfica, se a água escorregar para cá ela vai para o rio e para cá para o rio. vamos supor que aqui a gente tem o arenito e aqui o argilito que é o aquitarde. Então quando a água infiltra no arenito ela segue como se fosse meio canalizada e sai na nascente aqui do rio de cá. Aí tem a nascente aqui no alto do morro mas a água da nascente pode estar caindo vindo pelo outro lado da montanha. Então assim a bacia hidrogeológica a divisão dela estaria aqui entre o que infiltra para esse rio e o que infiltra para o rio de cá. É diferente da bacia topográfica. Um outro exemplo para vocês verem seria esse que a gente tem um arquífero livre. Ou seja, esse aqui é o relevo que a gente vê por cima da terra tem um rio aqui outro rio aqui outro rio aqui o lençol freático esse pontilhado aqui e embaixo a gente tem uma rocha impermeável onde não infiltra. Então o que a gente vê? O divisor topográfico da bacia hidrográfica é assim se a água quer outra cá ela escorre por cima vai para esse rio pra cá ela escorre por cima mas se ela infiltrar aqui você está vendo que o divisor de água que o lençol trástico ele faz como se fosse uma montanha que ele faz que é no meio do caminho entre o relevo e a rocha impermeável embaixo. Então é aqui que vai ter a divisão do lençol se a água infiltra pra cá ela vai pra cá se a água infiltra pra cá ela corre pra cá e a gente vai ter a mesma coisa que o divisor se a água infiltra pra cá ela corre pra cá se a água infiltra pra cá ela corre pra cá e a gente vai ter esse tipo de como se fosse uma montanha de relevo uma montanha de água e uma montanha que é a rocha impermeável por baixo e a gente vai ter esses relevos que estão delimitando o que vai acontecer com a água bom então tudo isso que eu falei pra vocês é nesse esquema que a gente fala que são os rios efluentes que é o lugar onde tem a retarda e depois a água vai pro rio tem alguns lugares que a gente tem a situação contrária que são os rios defluentes que aí o rio ele vai correndo e ele vai perdendo a água pro aquifero isso acontece assim quando lugares muito secos desertos então por exemplo a gente tem o vale do São Francisco e em Minas Gerais ele recebe muita água porque chove quando ele chega no nordeste onde não chove a tendência dele é perder água pros aquifero e aí ele vai perdendo a água então se você mede a vazão dele num lugar e mede no outro o rio tá comendo os águas por quê? porque ele perdeu a água pro aquifero que tava embaixo ele tá recarregando os aquifero isso é por conta do solo? sim é porque sim o lençol frático que ele tá mais alto do que o nível do aquifero quando o nível do aquifero tá mais baixo do que o rio a tendência é a água do rio vazar pro aquifero depende de quem tá mais alto isso exatamente tem rios até que assim que no período de chuva eles são desse jeito e no período de seco eles são do jeito do jeito oposto por exemplo ou tem lugares que o rio começa num lugar que ele é assim igual São Francisco e quando chega no nordeste ele tá assim com o lugar do chovimento então a gente vai ter várias situações então vamos começar agora sobre os tipos de aquifero de nascença dependendo do tipo de rocha a gente tem arquitetos diferentes então a gente tem por exemplo rochas sedimentares por exemplo arelí por exemplo ou sedimentos de areia onde a água infiltra no meio dos buracos como se fosse um queijo não queijo não sei lá como se fosse uma esponja mesmo onde você tem os buraquinhos onde a água vai infiltrando tem outro outro que chama rochas carbonáticas que é o seguinte a água ela vai cavando um duto dentro da rocha e aí quando a água vem ela vai seguindo esse duto e tem as rochas ígneas que vão gerar os aquiferos fraturados rochas ígneas rochas vulcânicas principalmente a rocha ela é quebrada e aí a água ela segue essas fraturas das rochas então aqui a gente vê um exemplo de uma combinação de vários tipos de aquifero a gente tem a areia do rio que é sedimentar e a água infiltra na areia a gente tem um arelito que é uma rocha mas que ela funciona também como uma esponja ou seja a água infiltra dentro dele a gente vai ter áreas de basal por exemplo aqui que a rocha está rachada e aí funciona desse jeito e áreas de calcário onde a água infiltra desse jeito ela vai acabando duplo e aqui um granito embaixo que tem poucas fraturas e as fraturas não comunicam muito umas com as outras então não tem nem como a água que está aqui entrar nessa fratura então ela é quase impermeável nesse jeito vocês estão vendo diferentes tipos e cada um desses vai ter características diferentes para a circulação da água subterrânea para a exploração então o aquifero cástico ele parece isso onde tem as cavernas então o que acontece a água vai infiltrando muitas vezes a gente tem o que a gente chama de dolinas que são áreas que são como se fossem bacias onde a água da chuva ela entra e da dolina ela entra dentro de uma caverna subterrânea e aí a água vai cavando até chegar num nível freático quando tem rios que passam no marco o ferro cástico é muito comum acontecer isso o rio vai vindo de repente o rio entra num sumidouro porque ele entra debaixo da terra ele entra num buraco numa caverna segue pela caverna e de repente ele aparece de novo mais à frente a gente vai ver isso no nosso trabalho de campo se der tudo certo e às vezes ele entra por exemplo dentro das cavernas passa por dentro das cavernas e vai saindo uma nascente lá embaixo então é um tipo de coisa que pode acontecer também e a gente vai ter cavernas montadas onde no passado elas eram cheias de água mas elas foram furando furando e aí a água foi caindo e aí hoje tem cavernas subterrâneas que estão cheias de água por exemplo então isso é uma fotografia de uma área caástica para vocês entenderem como que ela está cheia de buracos dentro dela onde a água passa vamos dizer são buracos muito grandes são as cavernas sim pode acontecer de ter um buracos dentro dessas com certeza o tempo todo porque como a água cada vez que a água vai passando ela vai cavando a rocha dissolvendo a rocha é como se fosse uma erosão mas ela é mais química no caso do calcário ela não é assim ela não está cavando ela está dissolvendo a rocha mesmo sabe é o ácido a acidez da água que ela vai dissolvendo a rocha vai carregando o cálcio o manganês embora como que isso está distribuindo no Brasil essas áreas que estão em amarelo são as bases sedimentares são aquifers muito profundos de arenito e que acumulam muita ave a gente tem o álter do chão que segue a calha do Rio Amazonas a gente tem o aquifero guarani e o aquifero guarani tem uma complexidade para mostrar no mar porque na verdade o aquifero guarani ele pega essa região toda mas você está vendo essa área rosa aqui é porque ele tem uma capa de basalto em cima então é um deserto né que de repente vem um dique de basalto e derramou lava por cima do deserto então se você furar aqui primeiro você tem um aquifero vulcânico de basalto se furar mais aí você chega no aquifero guarani que é o do arenito que era um deserto antigo que virou arenito né e então esses são as principais fontes de água no Brasil a gente tem por exemplo as formações cenozóicas que é esse marronzinho né que são áreas que são sedimentos mais recentes mas que é pra fazer no ar mas não são tão profundos assim a gente tem essas áreas vulcânicas né que é o rosa escuro e esse rosa claro são as áreas do aquifero cristalino são rochas que são principalmente granito rinais que tem poucas fraturas mas quando tem alguma fratura a água infiltra lá e dá puxar a água com o poço né e tem aqui o aquifero marizal que eu achei interessante porque ele é um aquifero com muito armazenamento numa área do nordeste onde o pessoal não tem ricos híbridos né para superficiais então ele é uma fonte muito importante para o pessoal aqui nessa região do nordeste só que tem um problema né chove pouco então se você puxa muita água desse aquifero vai acabar no final das contas esse aqui é um quadro que ele mostra o potencial de cada aquifero no Brasil com base nos dados dos poços né que foram furados então a gente tem os tipos de aquifero né os porosos que é a bacia sedimentária de formação superficial que é o sedimentário de formação superficial né os cachos e é o que eu falei para vocês os principais cachos tá difícil de diferenciar aqui né mas é principalmente no norte de Minas Gerais e na chapada diamantina os grandes aquifero dos cachos do Brasil mas a gente tem um pouquinho no Vale do Ribeira que a gente está lá na carreira do Diabo mas são áreas muito pontuais pequenas os principais é aqui e tudo bom vamos ir que é aqui e aqui e que aqui já está sendo muito utilizado para abastecimento urbano no caso e o que a gente vê e tem os paturados os vulcânicos e os cristalinos qual que é a diferença o vulcânico é o basal o basal quando a rocha resfria a lava resfria ela trinca toda então tem muito espaço para a água passar já o cristalino que é o granito aguinais ele tem poucas fissuras e elas conectam pouco umas com as outras então a quantidade de água que consegue infiltrar muito menos e a gente vê isso por exemplo a estabilização que é a basal dos poços quando eles estão produzindo a gente vê que os cachos são os que produzem mais junto com as bases sedimentares as formações superficiais e vulcânicas também produzem bem mas os cristalinos produzem muito pouco então a gente vê aqui por exemplo a parte de aquifra que está ali nessa área toda essa parte de cá essa parte de cá no norte do Brasil são áreas que tem pouco potencial quando você for um poço sai muito pouca água esse outro indicador aqui é um outro indicador interessante que é a vazão específica que é a vazão do poço menos a profundidade o que que é interessante? porque furar poço é caro então quanto mais raso você conseguir fazer o poço puxando muita água melhor você gasta pouco dinheiro e puxa muita água então a gente vê por exemplo que o arquiteto do cacho é o melhor para ele se for um poço rasinho puxa um cantão de água o base sedimentar a forma sensibilidade e o vulcânico está no meio do caminho e o cristalino é o pior tem que ser um poço muito profundo para dar pouca água e às vezes nem dar água você fura, fura, fura e nem consegue encontrar água então seria o pior mas a gente vai ver que o aquifero cacho tem outros desafios não produz muita água mas pode acontecer outros problemas então a gente vai ver ao longo da água então esse mapa aqui mostra a vazão média dos poços em diferentes lugares no Brasil vocês veem que o lugar onde tem maior vazão é aqui o aquifero no cuia onde está aumentando cada vez mais o uso de água subterrânea para agricultura e rigado grandes monoculturas de soja a gente tem uma topiba também nessa área de cá que também o pessoal usa muito e aqui o alterno do chão que eu falei para vocês que é o aremito que segue a calha do rio Amazonas como se fosse um rio subterrâneo que segue na direção do mar também e o aquifero Guarani tem um pouquinho assim mas não é tão igual os outros dois e tem o aquifero Marisal eu falei para vocês que é muito importante no nordeste que é uma região que tem pouca água potencial aqui no cantinho também então é mais para vocês entenderem onde tem mais potencial onde tem menos é bem desigual também isso também no Brasil então tá pega o chão o lupuia Marisal e agora eu vou fazer para vocês então quais são os tipos de nascente qual é o tipo de aquifero o tipo de nascente eu acabei já mostrando para vocês nas aulas nos slides anteriores a gente tem esse que é o do nível freático que a água infiltra aqui vai quando ela tem uma rocha impermeável o que ela faz? ela vai ter que escorrer para o lado de cá e aí ela nasce aqui nesse lugar onde a rocha rocha permeável divide o espaço com a rocha impermeável onde um encontra com a outra aqui na vertente e aí começa a sair a água por aqui o outro que eu mostrei para vocês é quando tem uma lente de argila e a água que cai é que ela nasce no meio do morro antes de descer e aí quando a gente tem uma aqui é quando as camadas estão em cima da outra às vezes a gente tem uma falha e a rocha impermeável ela sobe e aí ela bloqueia a água que antes ia direto para o rio então a gente vai e tem as nascentes aparecendo aqui quando tem uma falha lembra? vocês lembram das falhas que a gente fez aquela ideia dos blocos de diagramas e a gente tem nas áreas cásticas que a água entra dentro da caverna e ela vai sair depois onde tem o buraco seguindo esses grupos então a gente vê como que dependendo do estilo de aquífero da relação do aquífero com as áreas impermeáveis a gente vai ter diferentes tipos de nascente então vamos agora ir para a parte de exploração das águas subterrâneas professor só um pouco se eu entendi nessa parte por exemplo quando a gente fez a atividade da cor a gente verificou justamente essa questão que o topo da bacia é onde vem dessas nascentes então no caso tem também essa relação com as águas subterrâneas para onde vai surgir nesse ponto da bacia essas nascentes dependendo se tiver essas falhas geológicas sim também porque normalmente a nascente não é exatamente no topo do divisor de água no topo do morro sabe a nascente ela começa um pouco mais embaixo esse um pouco mais embaixo quem vai editar é a configuração subterrânea que a água no topo do morro ela vai infiltrar e ela vai nascer em algum momento aí vai depender do que está acontecendo lá lá de baixo entendeu mas é isso a nascente ela fica mais alta né mas qual o momento que ela vai aparecer depende de como é o momento que a água que infiltrou vai sair vai sair exatamente bom esse mapa aqui ele foi gerado por um satélite chamado GRACE que ele mede a gravidade da terra e o que acontece conforme a quantidade de água que está no superfície diminui ou aumenta muda a gravidade da terra então ele consegue ver ao longo do tempo que lugares que está diminuindo a quantidade de água aumentando a quantidade de água essas áreas em vermelho são áreas que está diminuindo a quantidade de água e as áreas em azul que está aumentando quando a gente olha aqui a Groenlândia borda da Antártica o que vocês acham que está acontecendo aqui? o acessamento global as geleiras exatamente então isso aí vocês viram na questão do acessamento global mudanças climáticas a gente teve falas sobre isso que vocês apresentaram fora das oi? a quantidade de água subterrânea interfere na gravidade ou a gravidade interfere na água subterrânea? a quantidade de água subterrânea interfere na gravidade quanto mais massa você tem mais puxa mais forte a gravidade e a massa de água a massa de água que influencia a gravidade na superfície e o satélite consegue medir a gravidade entendeu? então por exemplo para desrever nas geleiras a gravidade que começa a ficar mais menor entendeu? é pouca coisa não é muita coisa se você andasse lá você não vai perceber você não vai sair voando nem nada não mas é mas o satélite consegue perceber essa variação pequena né? e aí nas áreas de geleira tranquilo né? você já entenderam e nas áreas que não são de geleira? eu expliquei para vocês no início dessa aula a água subterrânea ela é 99% da água doce que está no continente então praticamente esse vermelho e azul é praticamente só a água subterrânea a variação porque a variação na água dos rios é muito pouquinha para aparecer aí né? ou da água que está molhada o solo é muito pouquinho né? e o que que está acontecendo a maior parte desses lugares que apareceram marchas vermelhas são áreas onde você está puxando muita água para a agricultura irrigada no mundo isso não é o geóide? o geóide? não o geóide é a superfície da terra você vai ter uma subsidência uma coisa mas não é é pouco não é muita coisa não tá? o que vai acontecer é que assim a água está indo embora né? então por exemplo aqui eu falei que se está arquífero Urucuí né? o pessoal está puxando a água lá no oeste da Bahia aqui embaixo já é o arquífero Bambuí onde o pessoal está puxando a água do arquífero Cástico né? para as cidades e a gente tem aqui área agrícola no norte da Argentina aqui também né? no Texas e na Califórnia a gente tem grandes áreas agrícolas que puxam a água dos arquíferos né? Oriente Médio puxando a água dos arquíferos Irã né? essa região Araga também norte da Índia o pessoal puxando muita água dos arquíferos para irrigação norte da noroeste da Austrália mesma coisa então é praticamente fora que algumas áreas que são mais urbanas né? mas a maior parte da água subterrânea que usa para extração de arquífero ela está indo para agricultura e aí vem essa questão esse mapa ele mostra a variação de 2012 até 2019 né? 2017 desculpa o que acontece? se continuar puxando essa água para 2019 2019 é publicação mas ele o satélite mediu de 2002 a 2017 se você continuar puxando mais água do que o arquífero consegue recuperar que é o que está acontecendo nessas áreas vermelhas nas próximas décadas o que vai acontecer é que vai acabar a água dos arquíferos professor o que está acontecendo na natureza que está bem vermelha é o peritimento das janeiras entendeu? que aí está diminuindo a quantidade de água ah, mas daí de uma forma natural ela consegue recuperar essa variação né? porque tem peritimento mas aí ele descongela de novo porque eu sei que no Alasca é assim que tem uma temporada que eles congelam e que depois de um tempo descongela olha te falar assim se o clima se mantém estável sim mas o que a gente está vendo é que ao longo dos anos está diminuindo e não está recuperando por isso que está vermelho por quê? por causa do aquecimento global que está derretendo as geleiras da Groenland isso aí já é algo super documentado né? que hoje em dia a gente tem muita certeza disso por causa desse monitoramento do satélite e aí tem esse problema nessas áreas vermelhas se continuar nesse nível de extração de água pra agricultura daqui a algumas décadas não vai ter mais água e vai ter que acabar com a agricultura nesse lugar é uma água que tinha mas que só se você usa ela vai acabar né? então muitas vezes o efeito que a gente tem nos poços é isso tinha um mais só freático original quando começa a puxar água do poço ele cria esse cone porque a água vai descer e vai entrar com o poço e vai subir e ao longo do tempo se você for puxando né? o nível da água pode diminuir e a gente tem a água que infiltra o da chuva né? então muitas vezes a história é assim a gente tinha uma área que a água tinha recargo e ela ia continuando uma parte da água ia pro rio aí fura dois poços né? que a gente vê aqui embaixo fura os poços quando você fura esse poço que aí começa a puxar muita água se tem um poço mais pra baixo que é mais raso ele começa a secar esse aqui tá puxando parte da água e aí o lençol freático tá indo mais pra baixo do que aquele poço que era mais raso que era mais antigo ele começa a dar os problemas e se continua puxando mais água o que acontece? vai descendo cada vez mais o poço aqui já secou esse aqui daqui a pouco já vai secar e a água que ia pro rio como o lençol freático desceu a água não tá indo mais pro rio e o secou também então por causa do excesso de exploração de água subterránea a gente vai secando a água para o céu também bom então por causa desse problema o que que se criou esse conceito na gestão de água subterránea que a gente chama de vazão de segurança é o seguinte a gente não pode puxar mais água do aquífero do que ele consegue recuperar e aí muitos órgãos de reposso zílico a partir de década de 1930 e em diante começaram a calcular isso e falaram assim a gente só vai liberar puxar água até o máximo que é o limite de recado justamente para a gente manter o lençol freático então esse é o objetivo evitar o rebaixamento do nível freático então isso vai mostrar para vocês alguns dados por exemplo esse mapa ele mostra assim quando você for um poço e bombeia a água em geral quanto você diminui o nível do aquífero então as áreas que estão mais escuras são as áreas que quando você for um poço o nível da água cai mais e a gente vê que é principalmente essa região aqui o sudeste de São Paulo Paraná um pouquinho aqui no leste de São Paulo são áreas onde tem maior rebaixamento por quê? se a gente for olhar outras áreas do Brasil coincide exatamente com as rochas fraturadas o caprífero cristalino seja granito guinite onde você tem pouca água nas fraturas você começa a puxar a água o nível freático cai errado então a gente vai ter esses impactos de secar rio secar nascente maior nessas áreas aqui e onde que está se extraindo mais água no Brasil? então esses lugares que estão mais marrom mais escuro são os lugares onde tem mais poços perfurados e puxando mais água é o mapa de calor então a gente vê principalmente São Paulo norte do Paraná e um pouquinho nas capitais dos estados das grandes cidades e o que eu falei para vocês é o arquífero do Aguí Cássico que é muito utilizado para a área urbana porque tem pouco frio de pouca água que já entra em muitos feriários e aqui o arquífero da Chapada Diamantina também Cássico aqui também e a gente vê um pouco as capitais do nordeste nessa parte aqui e como que isso está causando o rebaixamento no final é o que a gente vê nesse outro mapa onde que está realmente descendo o arquífero muito na região metropolitana de São Paulo Campinas aqui os lugares onde está tendo maior o arquífero está descendo mais porque está usando mais água do que o arquífero consegue recuperar e aqui um pouco no norte do Paraná também para a gente ver onde que está tendo situações mais críticas no Brasil e um pouco nos lugares do nordeste e o que normalmente acontece vamos supor que a gente tinha um lugar que a água infiltrava e ia para o rio a gente pôr um poço no meio do caminho então a água quer dizer para o rio ela está indo para o poço e a água do arquífero quer dizer que era um arquífero influente que recebia a água o arquífero começa a perder a água e a água do rio começa a ir para o arquífero para ir para o poço então o poço está puxando a água tanto do arquífero quanto do rio indiretamente e o que isso vai fazer com a água do rio essa aqui é a água do rio ao longo do ano então na época chuvosa não vai fazer tanta diferença mas chega na época cedo antes o rio tinha essa vazão o que vai acontecer vai cair lá embaixo no vazão do rio e aí o que ele vai cercar mais na época cedo vai se tornar um rio quase intermitente quase não tem água na época cedo e aí no caso demora milhões de anos para essa água voltar para o arquífero se você desligar o poço se você desligar o poço demora muito tempo mas se você continuar puxando nunca vai voltar você está sempre puxando a água que está chegando então esse gráfico aqui ele mostra o que acontece geralmente quando você for um poço que é ao longo do tempo ao longo dos anos então no início quando você for um poço normalmente você começa a pegar água das reservas subterrâneas do arquífero que é essa linha aqui então o que vai acontecendo vai passando os anos rapidinho a reserva do arquífero acaba e de onde começa a puxar a água do rio dos rios que passam perto então muitas vezes depois de 10 20, 30 anos a pessoa acha que está puxando a água subterrânea mas na verdade a água subterrânea que tinha já acabou há muito tempo e ela está puxando a água que vem dos rios e reduzindo a vazão de água dos rios então é muito importante a gente entender essa relação que você está puxando a água a água vai estar faltando em algum lugar ela não estava simplesmente guardada ali para sempre e isso é um exemplo do que aconteceu isso aqui foi no Kansas nos Estados Unidos que é uma área bem deserta onde o pessoal puxou muita água principalmente para os humanos e aí ele em vermelho era a extensão original dos rios e o que aconteceu todas essas áreas que estavam em vermelho os rios secaram e começaram e começou a nascente foi muito mas começou a ser muito mais embaixo por quê? porque a água que infiltrava aqui o lençol freado foi descendo foi caindo e aí os rios foram secando nessa região então isso aqui que aconteceu aqui é o que provavelmente isso aqui é um exemplo crítico o que provavelmente iria acontecer deixa eu colocar aqui nessas áreas vermelhas nas próximas décadas seria o próximo passo que provavelmente vai acontecer se continuar extraindo água mais do que o aquifuro consegue recuperar então essa que é a questão que o pessoal começou a repensar tinha esse conceito de vazão de segurança que a ideia é que você só pode puxar aquilo que o aquifuro consegue recuperar só que aí o pessoal começou a ver que isso era problemático por quê? porque se você puxar a mesma quantidade de água que infiltra não sobra nada para ir para a nascente dos rios então os poços continuam puxando água mas você vai secar todas as nascentes de todos os rios era isso que eu estou vendo secar e as nascentes então o pessoal começou a criar um outro limite que é o que o pessoal chama de vazão sustentável que é o seguinte bem menos do que a vazão de segurança e pensando assim toda extração de poço gera impacto no meio ambiente e na sociedade porque vai secar nascente vai tirar água dos rios superficiais então qual que é o limite que a gente pode tirar isso tem que ser socialmente discutido por isso que a gente tem os comitês de vacia que vão discutir assim quanto a gente aceita de furar poço até que o impacto seja não seja mais tolerável pela sociedade então isso tem que ser acordado para ver onde que o impacto já começa a ser pior do que o benefício de tirar água e isso gente aí não é uma conta de mais e menos igual era do lado de cá quero calcular o quanto que tinha é algo que tem pressões de cidades que precisam de água de empresas que precisam de água quem que vai ser prejudicado quem que vai ser beneficiado toda uma discussão política de um político que tira no fuzil bom seguindo um pouco essa ideia você já viu a gente tinha o nível freático original a gente furou um poço começou a puxar água e o nível freático caiu o que vai acontecer com a vegetação na beira do rio isso porque a raiz da vegetação estava acostumada a puxar água daqui o lençol freático diminuiu não tem mais água para planta o que vai acontecer a vegetação que era uma vegetação viçosa vai virar uma vegetação adaptada no lugar seco com isso o que vai acontecer vai diminuir a quantidade de matéria orgânica no solo e aí com isso vai chegar na época da seca não vai gotejar mais água para o rio vai ter menos água no rio só vendo como os efeitos são todos conectados um com o outro como eu fui explicar no longo da aula não é algo simples um vai impactando o outro o que diminuiu aqui vai diminuir aqui e o que vai diminuir a água do rio depois então você vai tirando o equilíbrio natural do ciclo da água bom aí entrando um pouquinho na questão do acuífero cástico muitas vezes o problema maior na área de acuífero cástico é o seguinte é um acuífero muito bom para puxar água por um poço raso já dá um tantão de água aí o pessoal começa a bombear a água para a cidade o que já acontece começa a diminuir o lençol freático do acuífero cástico quando ele vai diminuindo a água que ocupava os buracos não sustenta mais o buraco e eles começam a desabar porque ela meio que segurava quando entra a água aqui não segura mais e começa a desabar primeiro esse desabamento é invisível para quem está em cima porque ela está acontecendo dentro dos buracos mas aí chega uma hora que desaba tudo de repente e aí cai normalmente como é numa cidade tudo e aí o pessoal morre perto de gente de só os prédios então isso aqui é um exemplo na Flórida de um lugar onde teve esse desabamento de dolina então tinha os prédios todos aqui as ruas passando de repente um belo dia trum caiu tudo de uma vez aí mata essas pessoas mas isso assim estou mostrando um exemplo que é uma foto bem impactante na Flórida mas a gente tem isso acontecendo em caieiros aqui na região metropolitana de vez em quando de repente cai um buraco lá e aí o pessoal pensa é vamos parar de extrair água subterrânea porque se a gente extrair mais vai abrir mais buraco e pode ter mortes desabamentos essas coisas todas isso é no arcoífero cático nos outros arcoíferos por exemplo no arcoífero argiloso também tem problema vamos pensar que é essa situação original tem um relevo aqui plano você for um poço começa a bombear essas áreas marrons aqui são as argilas e as as brancas são o areia cascala e tudo se você começa a bombear água vai diminuir o nível do arcoífero e essas argilas vão começar a secar elas vão perder água quando elas perdem água você está vendo aqui ela é grossa aqui ela diminuiu de tamanho e aí quando ela vai apertando diminuir o tamanho isso aqui vai descendo vai caindo é o que a gente chama de subsidência aqui é uma área onde só passa uma estrada só para vocês verem isso aqui é a estrada vai rachar toda o asfalto vai quebrar todo mas pode ser por exemplo no meio de uma cidade acontece em muitas cidades por exemplo no sudeste da Ásia o pessoal começa a puxar água e a cidade começa a afundar e aí quebra desencanamentos rachos prédios dá um problema dificulta a drenagem urbana que não vai mais a água não vai do campo não vai mais na direção daquela aí originalmente é um problemão quebra rachas rostosas é isso que acontece então principalmente até nos lugares onde tem edifícios são mais pesados que tem mais subsidência ainda então assim é um problema e aí normalmente quando começa a acontecer isso o pessoal tenta parar com toda a estação de água subterrânea na cidade o prejuízo é muito grande tenta puxar a água de outro lugar outra questão que eu falei no início da aula é essa questão da infusão de cunha salina principalmente nas áreas vitorâneas então praticamente todas as cidades do torrento do Brasil aconteceu isso tá gente você tinha uma água uma área que tinha recarga do aquífero e o aquífero vai na direção do oceano da natural e deságua no oceano e aí tem um limite né do lugar onde tem água doce e o lugar onde tem água salgada que é a influência do oceano água infiltrando na areia conforme você vai puxando água aqui o que acontece a água já não vai mais pro oceano e aí o oceano vai na direção do poço até que chega uma hora que você começa a puxar água salgada do poço e a água não serve mais pra abastecimento urbano então grande parte dos municípios litorâneos no Brasil aconteceu isso o pessoal foi puxando água até que chegou uma hora que só tinha água salgada e não dava mais pra usar água e aí você tem que puxar achar água em outro lugar então esse é um grande problema de um município litorâneo que normalmente eles começam puxando a água e depois não tem mais de onde tirar então parte como nós estamos de tempo contaminação de água subterrânea mas pra dar um exemplo a gente tem vamos supor um rio que ele está poluído vamos supor que é um rio que aí a água poluída do rio que recebeu esgoto ele vai infiltrar e vai pro arquifero embaixo tem vários outros pontos pode ser por exemplo uma área por exemplo de lixão por exemplo o chorume do lixão ele vai infiltrando no solo e vai pro arquifero pode ser uma área urbanizada pode ser até uma lagoa de tratamento de esgoto por exemplo a água dela vai infiltrando no solo e vai indo pro arquifero pode ser áreas agrícolas que aplicam pesticidas fertilizantes e aí quando chove vai infiltrando também então tem várias fontes de contaminação e o tipo de arquifero faz muita diferença então por exemplo o arquifero cástico a água como é quase um tubo ela corre muito rápido então se você poluiu aqui com uma fossa séptica que está quebrada o esgoto vai descendo descendo e se alguém puxar uma água de poça você vai puxar a água com esgoto demora às vezes dias ou semanas para a água fazer esse caminho já no lugar de arenito pode demorar meses ou anos para a água ter o mesmo caminho e aí o arenito ele vai funcionar como se fosse uma areia um filtro que ele vai filtrando esse poluente ao longo do tempo e só de ter tempo para a água correr já tem uma depuração as bactérias vão morrendo a água a matéria orgânica vai se degradando e aí a qualidade da água é relativamente melhor do que a do aquífero cacho o aquífero cacho em área urbana é algo muito perigoso de você puxar a água porque você pode estar bebendo esgoto direto então é um problema outra questão que influencia muito é a profundidade da área seca do sol então a gente tem o lençol freático se o lençol freático é muito próximo das interfícies tem pouco tempo essa área seca do solo ela consegue filtrar e degradar os poluentes antes de eles chegarem ao aquífero livre então quanto mais profundo e claro isso depende de cada tipo de poluente metal pesado infiltra muito devagar nitrogênio matéria orgânica e sais eles se infiltram bastante porque eles dissolvem na água mas de uma maneira geral quanto mais baixo for o lençol freático mais vai dar tempo de proteger de filtrar de degradar o poluente antes dele chegar quando ele chega na área do aquífero mesmo a área saturada de água aí a água ocorre poluída dentro do aquífero então a degradação é muito pior então muito mais quanto mais profundo o solo seco mais proteção que o aquífero tem e aí muitas vezes quando acontece uma poluição por exemplo aqui a gente tem uma indústria que vazou um poluente esse poluente vai descendo no caso desse poluente vamos supor que ele é mais leve do que a água então ele boia quando ele chega no aquífero ele boia tipo um óleo por exemplo aí o que acontece como o aquífero ele vai a água está fluindo nessa direção ele vai meio que dissolver nesse óleo e vai levando uma o que a gente chama de pluma que é uma água contaminada no aquífero e o que acontece se ela chega no poço o poço pode puxar uma água contaminada mas vocês estão vendo essas setinhas aqui para cima é porque o composto tóxico ele pode evaporar nessa superfície e subir e as pessoas que moram aqui em cima podem estar respirando o componente tóxico então isso também é um problema grave que a gente tem principalmente aqui na região metropolitana de São Paulo a gente tem um muito local que já aconteceu isso então tem que monitorar a qualidade do ar por causa disso e tem esses dois tipos se o poluente é mais leve do que a água ele boia no aquífero mas vem a pluma ao longo do tempo que vai dissolver a nossa pouquinho se ele é mais denso do que a água aí ele vai para o fundo do aquífero ou ele para em uma lente de argila alguma coisa assim mas de qualquer forma conforme ele vai descendo também a água do aquífero vai passando e vai levando a água contaminada para frente só que é muito importante a gente saber se é um ou se é outro para saber a estratégia para tentar por exemplo bombear fora esse poluente a gente tem que saber se ele está boiando ou se ele está no fundo para a gente saber onde que a gente vai furar para despoluir por exemplo esse aquífero se possível bom então fechando essa parte de contaminação agora como a gente trabalha com mapas para planejar o uso do território em relação aos aquíferos então o principal instrumento espacial para proteção dos poços que a gente chama são os perímetros de proteção dos poços eles tem na legislação tem decreto tudo que é o seguinte vamos supor que a gente tem um poço tem faixas de distância que a gente tem que respeitar esse poço não está muito perto de fontes de poluição então por exemplo 10 metros normalmente é o que a gente chama de perímetro imediato que é o seguinte se você coloca um poço no poço a menos de 10 metros de uma fonte de poluição você vai estar bebendo água contaminada então pode ser uma fossa pode ser um lugar onde teve um acidente de contaminação pode ser uma lagoa onde tem água poluída então isso aqui é o mínimo para questões de bactérias que seriam os poluentes orgânicos normalmente eles falam que seriam 50 dias de fluxo d'água então quer dizer a água precisa passar 50 dias para ela se degradar e as bactérias morrerem isso vai variar de cada tipo a gente viu o aquífero cástico vai muito rápido então para o aquífero cástico você teria que ter pelo menos 100 metros de distância de uma fossa com um arenito ou com uma artesia saturada talvez 30 metros então varia um pouco do tipo de aquífero e para a contaminação química isso varia demais para cada tipo de contaminação porque pode ser uma contaminação enorme pode ser uma que é contínua ou só pontual mas normalmente a gente pensa numa de 500 metros ou mais ou menos 500 dias de tempo para a água fluir como o mínimo aceitável para você ter uma segurança e assim o último limite é o limite que é onde a água infiltra para ir para o poço então para mostrar um exemplo para vocês isso aqui foi um mapeamento dos poços que tinha uma área que teve uma área contaminada mais próxima do que devia aqui na região do Alto Tietê então assim São Paulo está aqui aqui está a Bires Guarapiranga a Bice Paulista está aqui então a gente vê as áreas os pontinhos vermelhos é quando tem um poço a menos de 10 metros de uma área contaminada os que estão em laranja são os que estão há menos de 50 dias na direção do fluxo da água que é a questão bacteriológica e os que estão em amarelo são muitos são os que estão a menos de 500 metros de uma contaminação química que também a gente falou é menos do que o que deveria então a gente vê assim que está cheio de poços infinidade milhares centenas milhares de poços que estão em risco de contaminação e as pessoas usando a água pensando assim estou economizando não estou pagando conta de água para ter um poço e uma água que está contaminada e as vezes as pessoas nem sabem não é uma boa na região do coletano só posso furar um poço para usar na região do moro do bastante é então assim é um problema que a gente tem que tomar cuidado com isso aqui nessa região outro tipo de mapeamento é o que a gente chama de mapeamento de potencial de exploração de água subterrânea que é assim quanto a gente fazê-lo quando a gente quer saber onde que a gente vai furar um poço por exemplo para não ter risco de furar um poço e não achar água nenhuma então esse aqui é um exemplo assim você pega vários mapas tipo de rocha tipo de solo de liquididade de chuva cobertura vegetação do solo frequência de rachaduras lugares onde as rochas são mais rachadas ou menos rachadas e aí dá um valor para cada uma dessas camadas as características isso aqui influencia tanto isso aqui influencia tanto e combina elas para fazer um mapa de potencial de água subterrânea então só para mostrar um exemplo de um lugar você pegou cobertura e uso do solo então que áreas que por exemplo mata ciliar floresta infiltra mais a água do que em uma área por exemplo de vegetação aberta por exemplo então aí faz aí aqui tipo de rocha rocha o gramíde infiltra pouco o areníde infiltra muito tem maior potencial de reserva de água esse tipo de coisa aí faz o potencial das rochas faz os potenciais por exemplo do solo solo arenoso infiltra mais água tem algum solo tipo planossolo que é pequeno o solo por isso que é uma camada de argila não deixa a água infiltrar então aí faz o potencial de cada dar uma nota para cada tipo de solo onde chove mais vai infiltrar mais água então tem um potencial maior do que é o lugar que chove menos aí e declividade lugar plano provavelmente vai infiltrar mais água se o lugar é inclinado a tendência é a água escoar em cima aí faz o potencial aqui e a densidade de fraturas lugares mais azulzinhos aqui são lugares onde tem mais fraturas que se encontram umas com as outras e aí a água vai infiltrar essas fraturas combinando tudo gera um mapa de potencial de exploração então os mais acusados pontinhos azuis seriam os melhores lugares para afundar um poço então esse é um exemplo de como fazer isso outro tipo de mapeamento é o mapeamento de vulnerabilidade à contaminação e o mais simples que esse apifo é vulnerabilidade de índice ele vê o seguinte qual que é a profundidade do solo ou seja da área seca do solo e qual que é a velocidade da água para atravessar essa área de solo pensando isso quanto mais profunda a área de solo seca mais protegido está o aquifo e quanto mais devagar a água descer também vai dar mais tempo para o leite degradar então esse aqui é um exemplo da bacia do alto de ET aqui a condutividade hidráulica ou seja os lugares mais azuis e amarelos são lugares onde a água flui mais rápido e aqui é a profundidade do nível freático que aqui no azulzinho são as áreas onde o nível freático está mais profundo então tem uma camada de emissolos de sedimento c e aí combinando os dois a gente gera o índice de vulnerabilidade do aquifo a gente vê que nessas regiões aqui o aquifo está mais protegido aqui ele está menos protegido por exemplo é interessante que aqui ele está menos protegido mais protegido que é o lugar que o leite o leite está fundo por que está fundo porque tiraram bastante água e aí agora demora para a água contaminada chegar lá embaixo então tem esses dois lados nesse fórum esse é um método mais simples tem outros métodos mais complicados igual ao drástico que ele pega vários tipos de mapa mapa de solo mapa de rocha topografia tipo de cobertura de uso do solo e aí vai combinando mapa de todas essas variáveis tipo de solo da área seca do solo da área estruturada velocidade da água e com base em todos esses mapas que aí tem cada um dos mapas você gera um mapa de vulnerabilidade geral então assim para fazer esse tipo de mapeamento você tem que ter uma cartografia muito boa da sua região para você conseguir todas essas informações então muitas vezes a gente só tem que cartografar todas essas informações para áreas muito grandes são mapas que não são muito detalhados a gente faz esse tipo de mapa por exemplo o estado de São Paulo a gente consegue porque não a gente tem essas informações mas bem pouco precisas para áreas pequenas normalmente a gente usa mais esse de cá que a gente consegue os dados dos poços que a gente consegue fazer a gente não tem um mapeamento de tudo isso para essa área pequena mas a gente consegue já ter uma noção de vulnerabilidade como o nosso número de tempo está quase só para encerrar na aula até algumas experiências didáticas interessantes para fazer misturando essa questão de água superficial sobre o tempo eu mostrei na aula passada aquela das maquetezinhas esse aqui é bem com o mesmo estilo coloca um lugar plantado outro lugar só com cobertura de folha e outro com solo exposto e faz daquele mesmo jeitinho joga água vê a água saindo só que nesse o foco era saber o que faz para cada tipo e esse o foco era saber o que acontece com a qualidade da água então o que eu mostrei na aula passada era da quantidade ao longo do tempo especificamente na água no lugar onde teve tinha vegetação onde tem folha e onde estava o solo exposto como ficou a qualidade da água que saiu de cada bacia hidrográfica a gente pode pensar nessa importância de cada cobertura do solo para essa filtração outro exemplo vocês fizeram naquela prática de solos uma extensão do que vocês fizeram seria colocar um suco de beterraba aquele suco de uva de pozinho para ver como cada tipo de solo consegue filtrar uma poluição então a gente vê por exemplo o solo argiloso está mais claro do que o solo arenoso o solo argiloso filtra mais a poluição então é uma coisa que pode fazer como uma extensão do que vocês fizeram outro que é bem legal principalmente uma criança pequena é o arquífero comestígio você pega um copo e o pessoal vai montando coloca gílio coloca machinela ou chocolate aí depois você coloca essa primeira camada joga refrigerante para simular o arquífero aí bota sorvete em cima para simular a camada argilosa que não deixa aí coloca depois o cascalho bolinha de cereal chocolate para simular o solo e aí dá para fazer várias coisas então nesse exemplo aqui que usou bala de goma em vez de uma chinela ou migalha de biscoito mas aí o que você faz você pode botar por exemplo um canudinho para simular o poço aí o poço atravessa o apico o aquitarde que é a camada impermeável então você puxa o refrigerante e simula que está bombeando a água você pode jogar refrigerante aqui em cima simulando a chuva e aí vai ver ele descendo parando um tempo aqui mas chega uma hora que ele consegue descer e passar o sorvete e chega na pica e uma coisa que dá para fazer é colocar pozinho de refrigerante pozinho de suco de uva ou mesmo um suco um refrigerante tipo planta uva planta laranja para simular a poluição e aí você vê descendo eu vou até mostrar é um vídeo só rapidinho um minutinho só para vocês verem a construção desse tipo de aquino o gelo uma chinela de chocolate e aí o refrigerante normalmente o spray que é transparente o sorvete que é o margila no caso acabarem de ter errado aí o cascário e o sol em cima aí faz eu coloco o carutinho que é o osso né e pode colocar o pozinho em cima para simular a poluição e a infiltração a polícia chega aqui no ar e para uma chicora que ela passa e a febre é uma vida subterrada que criativo é, é criativo dá para fazer uma piscininha legal para as crianças né então gente era mais ou menos isso né a aula de hoje e aí